Abertura Você vai ficar toda semana. Sou toda sua, Will. Cada pedaço de mim. Aí você não vai nem conseguir andar. Vou deixar você em pedaços. Gostei de ouvir isso. O que foi isso? Você deixou a TV ligada. Só que eu não estava vendo a TV. Não, não, qual é? Não vai. E se for o seu marido? Não tem como, ele vai ficar em Tóquio até quinta. O Will não é nada. Droga. Se for ele, podemos falar que estava escuro. E nós pensamos que era um intruso. E nos enganamos. Autodefesa, entendeu? É. Vem aqui. Vem. Você não vai falar nada disso, não. Você está muito sexy. Não, eu não preciso disso. Mas eu preciso de você. Preciso de você tudo. Viu? Eu falei. Só que não fui eu que liguei. Tá bom. Pervertido. Vem cá, vou dar um jeitinho em você. Vem. Vem, meu amor, vem. Minha estudante, travessa. Tá bom. Que porcaria é essa? Alguém quer ferrar a gente? Oi. Deve ser uma criança idiota. Eu sei lá. Meus amigos e eu sempre brincavamos na véspera do Halloween. Você não? Como assim, véspera de Halloween? Chegaram. Agora é a vez do saco de cocô com fogo. Muito engraçado, idiotas. O que está acontecendo? Eu não sei. Mas eu é que não vou arriscar. Eu vou chamar a polícia. Droga. Dá-se em mim. Tem alguém lá fora. Cadê o seu celular? Na bolsa. Pega ele. Encontrou? Não. Eu juro, estava aqui. Cadê o seu? Na calça. Não está aqui. Quem será que está aí? Seja quem for. Ele ainda pode estar na casa. Se esconde no armário enquanto eu dou uma olhada. Se tem alguém zoando com a gente, vai se arrepender. Cuidado. Está bom. Vai. Se prepara para a surra, babaca. Beleza. Quem é que quer apanhar primeiro? Covardes. Não. Vamos. Vamos. Ah! 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 Ah, 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 ah. Não, não, não vou é. Meu Deus. Não, não, não. Não, não. Não, não. Pai. 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 Olha, eu sei o que vai dizer. Vai me falar que o remédio me faz sentir melhor e é por isso que eu acho que não preciso mais, mesmo tendo parado. Mas nesse caso... Quando vai parar de tomar a medicação? Isso. Será que quando sua visão retornar... Nossa, essa doeu. Me desculpe, eu não quis dizer isso. Emily, por que você não consegue ver? Por que aconteceu alguma coisa no acidente, uma coisa estranha, como trauma do nervo, algum trauma cerebral? Ou quem sabe trauma emocional, causando transtorno de conversão. Por isso, sua asma e sua cegueira são sintomas ativos. É, mas talvez o caso não seja esse. E talvez os neurologistas, oftalmologistas e os radiologistas... Erraram em alguma coisa. Isso. Quer dizer... Eu estou feliz. Estou bem ajustada. Eu sou inteligente. Tenho namorado. Meu pai e eu estamos super próximos. Já faz nove anos. Eu não deveria estar curada agora. Se fosse tudo coisa da minha cabeça, eu já não conseguiria ver. Talvez seja você. Talvez esteja fazendo um péssimo trabalho. Entendi. Agora quem está magoando quem? Você me entendeu. É esse processo. Talvez a gente precise de mais tempo para falar disso. Conversar mais. Sabe, chegar a um acordo com a ideia de que você nunca recupere sua visão. O que pensa sobre isso? O que você está vendo agora? É tudo o que você verá do mundo? Tudo bem? Isso aí, Rita? Você culpa alguém? Ou... Eu quero saber se você culpa alguém. Claro. Eu culpo a mim mesma. A culpa é minha. Ela estava ferida, sangrando e pedindo minha ajuda. E eu... Eu só... Emily, você tinha oito anos. Eles te encontraram na neve, quase morrendo congelada. Estavam andando procurando ajuda. É, talvez. Talvez eu estivesse, talvez não. Como é que eu vou lembrar? E o acidente? O que quer dizer? Foi culpa sua também? Não era você que estava dirigindo o carro, não é? Não. Então não se lembra do acidente? Não. Uhum. Oi, garota. Oi, papai. Como foi? Coloca o cinto. E aí, como foi? Agora não, tá bom? Tá bom. E aí, como foi? Tudo bem? Tudo bem, querida? Eu tô bem. O que foi isso? Foi um buraco. Desculpe, a culpa foi minha. Tem certeza que está bem? Tenho. Tenho. Só... Só para tirar a cabeça. Certeza? Pai, por favor. Então, não se lembra do que aconteceu? Não. Hum. Exceto do que fez. Tá tudo no relatório policial. Então você já sabe, eu não preciso te contar. Não. Eu preciso que você me conte. Por quê? Por que isso importa? Por quê? Você se culpa realmente pela morte da sua mãe? Quero dizer, você está realmente carregando esse peso com você? Porque se estiver, eu tenho que falar que é milagre você ser saudável e só ter afetado a visão. Olha, eu não quero mais falar sobre isso. Bom, sabe, isso é... Necessário para alguém na minha profissão, tá bom? Se não quiser falar, é porque talvez seja a coisa que mais precisamos conversar. Nós já passamos por isso, mais de uma vez. Você perguntou, por que ainda está sob medicação? Por que não pode ver? Por que ainda está em tratamento depois de nove anos? Pois é. Você tem que me falar. Ai, me dá um tempo. Não é assim que funciona, garota. Tá bom, você tem a resposta. Então, qual é a pergunta? Por que você se culpa pela morte da sua mãe? Porque a culpa foi minha. Jimmy chamando. Jimmy chamando. Jimmy chamando. Oi, Jimmy, e aí? Não, ainda não. Mas eu vou pedir. Hoje mesmo. Eu vou pedir hoje à noite, eu prometo. Ah, Jimmy. Eu também. Como vai o Jimmy? Ah, vai bem. Ele é um chato. Ele está muito animado porque é véspera de Halloween e ele vai zoar uns caras do Esquadrão JV com uns amigos. Acho que é alguma tradição anual. Rapazes. Ei, a gente faz isso mesmo, tá? Ser torturado e depois torturar os outros. É assim, de uma geração para outra. Fez isso também? Quando eu era criança, a gente chamava de Noite do Repolho, acredite ou não. A gente jogava repolho podre nos outros e, às vezes, na janela do carro. Noite do Repolho? Nossa, você era um nerd. Um nerd reconhece o outro. Não é? Quer que eu faça o jantar antes de eu sair? Pai, não tenho 12 anos. Posso fazer meu jantar? Tá bom, tá bom. Só perguntei. Tchau. 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 E aí, o que acho? Como estou? Terno novo? Não. Não, é que não uso esse há um tempo. Tá, mas você está vestindo sua camisa da sorte. Quer ter sorte hoje, ah? É o primeiro encontro, Amy. Vou ter sorte se durar uma hora. Ah, vai acabar dormindo com Ellie passando a noite e eu vou ficar aqui. Você vai me deixar totalmente sozinha nessa casa horrível. Estamos aqui só alguns meses, nem sei andar por aqui direito. Escuta aqui, se não fosse por sua chatice constante, eu nem ia. Ah, graças a Deus que eu sou chata constantemente, porque se não você ia ficar assistindo TV a cabo e comendo comida congelada sem parar. Desculpa, papai. Eu só estava brincando. Ah, tudo bem, querida. É só que... Um encontro é difícil. Na minha idade... E na minha condição, não sei se essa é a palavra... É que... Ainda sou apaixonado pela sua mãe. Ela era o amor da minha vida e... Já faz nove anos. A vida continua, pai. Foi o que a psiquiatra disse. Não disse pra você? É, ela falou. Tem razão. Afinal, você... Já cresceu, não é? Tem uma vida própria. Eu devia ter uma vida também. Ah, isso mesmo. Ela me disse... Ela me disse... Veja a transição perfeita. Sou uma menina grande, com uma vida própria, então... Então o quê? Conhece o Jimmy, né? Aham, conheço o Jimmy. E sabe que o pai dele tem uma cabana perto de Mount Arthur. E? Ele me convidou pra ir no fim de semana com ele e a família. E ele vai me ensinar a esquiar. Ele vai o quê? Me ensinar a esquiar. Sabe, aquilo que as pessoas colocam nos pés e descem as montanhas. Oh, não, querida. Qual é? Sabe, eu tenho que falar que é uma má ideia. Por quê? Porque... Só porque eu sou cega? Não, não seja ridícula. Nós sabemos que as pessoas cegas fazem muitas coisas e... Tá, então por que não? Bom, porque ele... É por causa do Jimmy? Ele é um idiota. Ah, é claro. Só tem 18 anos. São todos idiotas. Então, eu posso ir? Ah, eu... Eu vou ficar preocupado com você. Eu sou crescidinha. Não, eu não me importo. Não, não é esse o ponto. Olha, muita gente com visão perfeita esquia todo ano e também quebra o pescoço. Mesmo as de 17 anos, senhorita Emily. E se você se machucar, querida? Eu não vou me machucar. Eu vou pra aprender, começar devagar. E se eu estiver boa o bastante, vou descer a montanha com calma e o Jimmy me guiando. O Jimmy, o idiota. Tá. Pai, ele esquia desde os 5 anos. Nunca quebrou nada. Coloca no Guinness. Eu prometo, eu posso me cuidar. Tá. Oi, Sharon. É. Eu me lembro. Está bem. Atrás da Casa Vermelha. Eu estou ansioso também. Tá bom. Tchau. E ela está ansiosa para te ver. É. Parece que sim. Legal. E... Então? Tudo bem, mas, por favor, querida, volte a ver. Você também, garanhão. Ah, eu vou me trocar. Isso. Boa ideia. Boa ideia. É. Emily? Emily, o que aconteceu? Eu não sei. Que ótimo Estão atirando ovos na casa Muito bem, véspera de Halloween Pega leve, pai, é véspera de Halloween Filho da mãe Ei Feliz Halloween, seu mitinó Ei Otários Por que eles atacaram esta casa? Você está bem? Tenho que limpar antes que seque Penso aqui, ia conseguir me surpreender? Como é que você sabia? Porque você está cheirando como se tivesse jogado futebol umas duas horas O negócio está feio, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que você não é cega Eu acho que você está mentindo até agora Ou então você é o devolidor Eu queria poder ver você Você não ia gostar Até porque eu sou bem feio, então Tá, e aí? Não vai desfazer as malas? Ou, sei lá, decorar um pouco, né? Decorar quer dizer pinturar uns posters Tá bom, quando você fala assim parece Peraí, Jimmy, você pintou o cabelo? Caramba, você consegue sentir isso? Sim É, eu e os caras pintamos ontem Nossa, você é o demolidor Talvez Mas eu prefiro ser o Batman O Hulk Smash Eu não... Eu não entendo Seus olhos são tão lindos que... Não faz sentido O médico disse que não tem nada de errado com os meus olhos E minha visão pode voltar a qualquer momento E o que você acha? Eu acho que eu não quero mais falar desse assunto por hoje Enfim, adivinha O que? Quem ganhou a aprovação e tá indo pra cabana dos seus pais nesse fim de semana? Peraí, é sério? É sério? Isso! Eu vou até esquiar Emily? 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 Oh, oi pai Eu só queria falar que eu já estou indo Tá bom, divirta-se Bom, eu vou trancar quando sair e a chave está no lugar de sempre E o que mais? Ah, estou com o celular, então se precisar de mim, ligue Pai Pai, eu vou ficar bem Vai logo Mesmo? Mesmo Tá bom Vai Eu estou indo Se divirta Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei A CIDADE NO BRASIL 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 Quem está aí? A CIDADE NO BRASIL 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 CO adventizo A CIDADE NO BRASIL BE Kathryn A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá bom, são apenas uns garotos idiotas, só isso. Só essas crianças idiotas e não vai deixar te assustarem, tá bom? Como acha que vai esquecer se não consegue nem lidar com umas crianças jogando ovos? Você não pode, então deixa disso. A CIDADE NO BRASIL 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 LORING LICKER 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 LORING 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?